Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o canal Guia no Dinheiro Online, e gente, vou trazer mais uma mineradora Hype, que é a Housemine, e essa daqui eu gostei muito, pois ela já te dá 100 de GHS gratuito na inscrição, te dá mais 10 de GHS por referido, e o mínimo de retirada aí são 20 mil satoshis. Então pra você fazer aqui a inscrição, tu vai aqui em SING UP NOW, você vai aqui em cima, que é um SING UP, vou mostrar aqui como é que faz a inscrição, bota username, e-mail, primeiro nome, segundo nome, password, faz escape aqui. Ela pede, gente, que vocês confirmem lá no e-mail, beleza? Então coloca o e-mail aí que você usa, feito isso, você vai lá no seu e-mail, confirma lá, clica no link e faz o login aqui dentro. Aqui no programa de afiliados tá falando que você ganha mais 10% de HASH POWER por referido. Aqui em FEC, eu já vou deixar logo avisado, o mínimo de retirada aí são 20 mil satoshis, é muito baixo mesmo. Então esse minerador aqui pode ser que a gente consiga fazer uns 3 saques em um mês, tranquilamente. Agora eu vou fazer o login aqui, mostrar como que é dentro do site. Antes de estar mostrando aí, eu quero agradecer os 2.579 inscritos. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Clique em gostei abaixo do vídeo, deixa aquele like maroto, pois você ajuda muito mesmo o canal dessa forma. E pode usar os comentários aí à vontade. Bom, gente, isso aqui é a plataforma inicial dela, ó. Tá vendo aqui que eu tô com 100 de HHS, que eu dei minha conta agora há pouco. E devido a isso, eu nem minerei nada ainda. Tem aqui a conta 7, isso é pra você mudar sua senha e salvar o seu endereço aqui de Bitcoin antes de sacar. Aqui é pra você comprar a HASH POWER. 1.000, o mínimo é 1.000, que dá um valor aí de 100.000 satoshi. Gente, eu não recomendo investir nessas mineradoras hype. Isso aqui é pra gente estar ganhando no modo gratuito, sem investimento, porque elas fecham rápido e você pode perder seu dinheiro aí. Aqui em Payout, pra você fazer a retirada, ó. O mínimo é 20.000 satoshi, muito pouco. E ela tá apenas 6 dias online, ok? Aqui em Refill, você pega seu link de referido. Ou banner. E é só isso. Bem simplesinha, a plataforma, bem tranquila. Criar a conta e deixar minerando na nuvem, sem precisar deixar o site aberto. E é isso aí. Eu queria trazer nesse vídeo, espero que tenham gostado. Vamos tentar sacar nessas mineradoras hype sem investimento. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui!